O fechado é o cachorro em cima do sofá lá. Então, esse é o almoço aqui, ó. Aí, ó. O café. Olha a Rosalina no meio do mato. Aqui é o seguinte. Aqui tem... Tem mina. Aqui tem mina. Mina da... Cadê o Romário? Tá aí, bichinho? Hã? Seu cachorro... Ixi, rapaz. Aqui pisa no barro. Vou sujar o pé desse jeito, ó. Ah, não. Aqui não tem condições, não, ó. Teve um cara que não tem banho, tamo. Fiz o caramba pra tomar banho pra aqui. A mina aqui do irmão Romário. Aí, ó. Aqui no assentamento. E tá fazendo a mina aqui. Tá fazendo? Não tá... A mina não faz, né? Deus que faz. Ele tá... Ele tá ajeitando aqui. Ele tá ajeitando aqui. Aí o cara pula aqui, entra dentro do barro. Suja tudo, pede barro. Vem visitar o cara pra tocar um zino. Aí o cara tá no meio do barro. Parecendo um porco aqui, ó. Tô caindo sem tomar banho. Daqui a pouco morre sente o cheiro. Vai sentir o cheiro lá. A hora que vem o vidro lá, vai sentir o cheiro do porco. Ó. Vai sentir o cheiro do irmão. Ah, você desviou a mina aqui. Hã? Você desviou a água, né? Olha. Você desviou. Nós tava... Nós põe o sordem o cano lá e demos um regulado ali, né? Daí nós tava preocupado. Hã? Mas a que nasce aqui cai lá, ó. Nós tava com medo de parar a água, daí ia encher, né? Hã? Daí nós tava lascado hoje. Mas, ó. Passa um monte de queiro desse jeito. Agora você vai soltar aqui, né? Você vai emendar essa água daqui aqui dentro? Quer ver, pai. O que você vai fazer, então? A água nasce aí dentro. A água já nasce aqui, já? Já nasce. Aí você vai tampar ali pra ela voltar, então. Aqui, ó. Onde tá escorrendo ali, ó. Ah, você pôs uma saída. É aqui, aqui. Tá saindo esse cano aí a água. Ah, chupou pra lá? É. Ah, aí você tá esgotando aqui pra essa borrachinha. Então, aqui, irmão, você... Beleza, então. Se não, tá lascado. Mas ali tem muita água. Hein? Essa pedrona aqui era dessa altura aqui, ó. Aí escorregou. É, daí nós veio, esgotei. Aí ia dar certinho aqui. Dá pra fazer um por um e meio. Uhum. Ia dar certinho. Escorregou a pedrona aqui e fechou aqui. Aí nós tivemos que tirar, tirar, cavucar diferente. Então não deu nem pra você mandar. Nós matemos um boi hoje lá pra comer. Hoje cedo. Já fizemos churrasco. Eu ia trazer um... Eu não sabia que você não tinha almoçado. Eu ia trazer... Eu só brilhou dois pratos de carne assada, mas... Dois pratos de carne assada, mas achei que você foi comer o dia e acabava. Falei, então. Mas não, deu só... Só sessenta e sete quilos, sabe? A gente demora meia hora pra amassar parando. Sessenta e sete quilos, a metade. É. Ah, eu não via. Aqui, ó. Aqui o... O problema. Ah, aqui a água tá saindo tudo aqui. Hum. Aí, ó. Que beleza. Água limpinha. Dá pra beber água aqui, ó. Ó, essa água aqui tá limpa pra pegar pro bebê, uai. Pra cima? Oi. Ó, mas o que que tem o tatu? O tatu é de comer. Tá dentro da água ali, mas deixa derreter, uai. Aí, ó. Então aqui, gente, ó. Meio do mato, mostrando a mina pra vocês. Aí, morrendo o tatu, tem que pegar água daqui. Onde é que eles tão fazendo a mina ali. E é isso aí. Nós tamo aqui no mato, mostrando pra vocês o que que é água pura. Só que dá trabalho. O porco caiu aqui dentro. Caiu um porco aí. O porco pulou aí dentro. Eles tavam andando aí, ó. Aqui dentro da mina aí não chegava, não. Ah, daí escorregou o barro aí. Não, eles escorregou por causa da chuva. Hum. Mas eles tavam andando aí perto, viu? Então, não pode, né? Aí toma água. Então, você vai o dia inteiro indo daqui? Ah, desse jeito que eu tô indo aqui, vai. Trouxeram até café. Passa do dia inteiro. Ah, mas café tá morto. Pula logo, Tom Gora. Fica aí. Você judiou o dela, hein? Jogou ela dentro do barro? Isso é o irmão que gosta da outra irmã, hein? É, o negócio é de irmão, assim. Nossa, Rodrigo. Eu amo. Pedreiro. Tem que ficar sentado aqui no vento, abaixado. Mas tá fora de esquadra o negócio. Não tem esquadra? E se o engenheiro vinha aqui? Engenheiro? Eu chego a chorar com a obra dessa aí, cara. Trouxei uma esquadra aí, não tem linha? Não tem nada? Olha a esquadrinha. Mas o pluma tem, mas não precisa de pluma aí, não, rapaz. Olha a esquadrinha. Tem os livros. A esquadra é essa aí? É, olha a esquadra. Nossa, mas a esquadra é um pedaço. Tem, mas tem os livros. Não, o nível você vai nos outros, hein? Tem, o nível está em trem. Como é que tem início? Baixando? Pera aí. Ah, tem que controlar aí. Então aí é que nem soro. É, ué. Soro da... É, só que não tem... Não esqueci de trazer o registro. Daí, se tivesse para registrar... Eu tenho um registro lá em casa, jogado fora. Trancada na Maria. Eu tenho um registro daquele que é plástico. Aquele de abrir e tudo, né? É plástico. É esfera. Esfera. Você viu? É, daqui lá. Então tem um daqui. Parou. Tá bom. Parou, vai. Pica o pau. Vamos almoçar primeiro, vai. Almoçar, deixa aí. Depois nós vamos ver a mina cheia. Beleza, ó. Dá um like aí para nós. Descreve no canal que nós estamos na mina d'água do Romário. Vim ver a mina d'água aqui. Eu vim fazer. Aqui, ó. Pula aqui. Para Deus, ó. Tá bom? Para Deus, irmão Rosa. Ah, ele está fazendo um buraco aqui, ó. Peraí. É, tá tudo que quer. Ó, a mina. Aí, a porta está tudo. A mina d'água do irmão Romário. Aqui no assentamento, na fazenda. Ó, água não tem. Ah, tem. Trouxe ela à moringa. Moringa está seca, gente. Está secada. Você se lascou agora, então. Vou rolar seca. Ah, você tem que colar dentro. Olha o tamanho da pedra lá. Olha, esse quadro aqui era para ser aqui, assim. Aí, deslizou essa pedrona ali. E encostou com um outro enorme que estava aqui. Aí, essas umas que estavam aqui, nós tiramos e ponhamos lá ontem. Fomos rolando, rolando, ponhamos tudo lá. Agora, chega aqui, ó. Ainda bem que não encheu. O caninho manteu a água, ó, hein. Então, beleza. A água que está nascendo, a mina está caindo lá embaixo. É um buracão. Deu filé. Ainda bem que não encheu. Ficou meio torto o meu quadrinho, mas... Não sou profissional, sem ferramenta. Aí. Está dura a massa. Está vendo aqui, ó. O tio. Está no pé aqui no meio do mato, ó. O marinho. O marinho que fez isso aí, ó. Vim o urso, ó. Fizemos a caixa. Agora coloquei um tampo, ó. Caidinha para fora. Ficou bom, hein. Ó. Agora ficou uma mina filé. Agora ele vai ajeitar em volta aqui, ó. Deixar secar o tijolo. Colocar umas pedras em volta. E aí está com a mina d'água filé. É isso aí, ó. A mina está pronta. E agora é só... Depois nós vamos vir aqui dar uma olhada. Aí, ó. Ali está o matinho. Ó. Aí nós vamos por aqui no meio do mato, ó. Esse pó. Ui. Escondeu o pé no barro. Eita. E aqui vai as... Ó. Aqui é mato mesmo. Aqui está tudo cheio de fuçado de porco. É porco de casa, é porco do mato. Cateto, javaporco, javali. Javali não tem muito, não, né? O que tem mais aqui é cateto, né? Queixada, né? Queixada. Já valeu, eu nunca vi aqui, não. Queixada é braba, hein? Eita, aqui que está o... O engate aqui para baixo. Ela está saindo esse tanto aí. Tá. E cadê? Onde é que está a mangueirinha que está pegando? Essa daí? É, tem que ter ligado antes de chá. É, tem que ter fechado o registro antes de mim. Por quê? Para não abrir o registro antes de mim. É, aqui está a mina agora. Por dentro, me rebocou. Ó. Ali está subindo agora, porque não esgotou ela. Esgotou pegar a água limpinha, né? Olha lá, já está subindo. Agora mesmo está para baixo do tijolinho. Já está enchendo dois gomos do tijolinho. É rapidinho, cinco minutos e enche. Agora estamos fazendo aqui, ó. Uma... Um reguinho em volta aqui para não pegar a sujeira. Depois vai encher tudo isso aqui, ó. E daqui vai direto na caixa d'água, lá na casa do... Do Morro Amário. Aí, ó. A tampinha é só tirar do lado aqui para fazer a vistoria. Ali tem o relógio para fechar, o registro, né? E depois, quando precisar limpar, tirar a caixa, eu tiro uma dessa aqui do lado. Aqui para olhar só assim. Aqui para revisão, põe a tampinha em cima. Não vai ficar entrada de bicho nenhum, certo? Quando entrar ali, o rato, nada. Para a mina ficar limpa. Aí, rapaz, põe uma cana para não ficar aquele pozinho, ó. Aí. Está vendo que cortei a cana lá? E o Romário está aqui só na mão, ó. Olha, você põe o cabo aí, Romário. Eu nem vi que você tinha pôr esse cabo, rapaz. Aí, eu estou batendo, não preciso encostar mais aqui, então? Não. Só fomos muita coisa, né? Dá para encostar tudo isso aí. Garantinho, ó.